A música, ela nos eleva, sabe? Ela deixa num plano assim que você escuta e aquilo lhe emociona, lhe leva a lugares, né? A princípio, eu fui lá para estudar, era Piston, que nós só conhecia esse nome, ou sax, porque eram os dois nomes que eu conhecia. Só que quando eu cheguei lá, o mestre olhou para mim e disse, você vai ser trombonista. Na hora eu fiquei, não vim estudar trombone, mas ele disse assim, ele olhou para mim e falou, você vai ser trombonista. Só que quando eu vi o primeiro ensaio da banda, que vi um instrumentista lá chamado Adão tocando, eu digo, é esse instrumento aí que eu quero, é esse mesmo. Então é esse que eu vou estudar. E de lá para cá, eu passei pelo conservatório lá de Recife e depois ingressei no Exército. Foi aí que eu comecei a estudar, para valer mesmo, e pintou o concurso lá na Orquestra Sinfônica do Recife, na Banda Sinfônica da Cidade do Recife e na Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Eu fiz os três, passei nos três e daí eu comecei também a entrar na noite e conhecer os músicos noturnos e me identifico muito com essa parte. Apesar de tocar música erudita, eu adoro música popular e tanto é que meus dois discos é sempre machucado. Uma parte um pouco erudita, mas muito puxada para o lado popular, principalmente porque eu vim da área do frevo, do maracatu, da ciranda, então isso é o que me leva, né? E uma coisa que eu sempre falo, minhas composições, as pessoas dizem, rapaz, são tão elaborados, são esses rapazes, minha inspiração maior é Reginaldo Roça, os caras não acreditam, eu já trabalhei com ele. Eu coordeno junto com Inês Latorraca, que é minha companheira, o projeto Ilha de Música. É um projeto que funciona lá na comunidade da África, no bairro da Redinha, há 16 anos e trabalha com jovens, crianças e adolescentes, de 8 a 18 anos. Nossa função é que eles despertem a música e quando eles já estão assim, mais ou menos, taludinho, eu gosto de dizer essa palavra, né? A gente encaminha para a universidade, para uma escola de música tradicional, porque tem músicos lá na ilha, professores, que começaram lá com 13, 14 anos, se formaram e hoje são professores, né? A música faz com que eu me sinta, eu seja uma pessoa melhor, eu transmita as coisas com mais facilidade.